Seria possível comentar a sua percepção da auto-vigilância energética ininterrupta aplicada à convivência humana? Ah, sim. A gente está imerso no oceano energético, né? Na verdade, a vida nossa, principalmente energética, é mais energética até do que material em si. Apesar da gente falar tanto da vida material em si, né? A vida humana enquanto material. Mas, inclusive, do ponto de vista da física, nossas principais interações, elas ocorrem do ponto de vista energético. Na hora que você vai se expressar, vai se comunicar, né? O seu comportamento. Tudo até tem a base da bioquímica e a energética. Além do que? Aí se considera a questão extrafísica, a sua psicosfera, a assimilação simpática. Então, se a gente colocar tudo junto, a predominância nossa é de interação energética dentro da convivência. Então, haja vista a importância por isso. Não é à toa que se fala tanto em EV. O EV está na base, principalmente, da assimilação, da desassimilação. Isso aí, sem dúvida, é fundamental, né? Essa auto-vigilância o tempo todo. Tanto com o ambiente, a diversidade de ambientes, a diversidade de pessoas, a gente convive com tudo isso ao mesmo tempo, o tempo todo. Praticamente, ninguém está sozinho, né? Principalmente do ponto de vista energético e extrafísico, a gente está interagindo o tempo todo. Eu queria dizer para vocês que estou aqui com as pontuações do CEAEC feitas há dois dias. Já fazia meio ano que não se fazia isso. Então, nós temos aí 781.590 artefatos sabendo a loteira. Tem 86.852 livros e obras escritas. Tem 5.813 dicionários. Tem 1.103 temas diferentes de dicionário. Tem 4.323 periódicos diferentes do mundo inteiro lá. Tem 491.058 recortes de periódicos. Tem 278 coleções das técnicas. Tem 72 coleções técnicas prontas para expor. Tem 608 voluntários residentes em fósseis. Tem 51 autores do Holociclo publicados. Tem 64 empresários da CC. Tem 65 psicólogos. Tem 38 médicos. Tem 31 engenheiros. Tem 18 administradores. Tem 22 advogados. E tem 13 biólogos. Vocês estão aumentando. Você está chamando atenção para o povo aí. Já tem 13. É muita coisa aí. Biólogo. Agora, gente, eu estou aqui com o iPad. Então, eu queria mostrar uma coisa para dar, antes de começar qualquer coisa aqui, mostrar uma coisinha para vocês. O problema é o seguinte. A tribuna da imprensa, um dos que colaboram lá com o nosso amigo, Elio Fernandes, é o Sebastião Nery. Sebastião Nery é o homem que mais escreve sobre as tricas e futricas da história política do Brasil. Ele conhece isso tudo. Ele é jornalista, já foi deputado federal e continua escrevendo aqui. Então, essa madrugada, ele colocou isso aqui. Eu estou falando porque a pessoa, esse cara, foi meu patrão. Eu convivi com ele mais que qualquer outra pessoa. Foi 18 anos de serviço, que é o Mário Palmério. Então, ele escreveu Mário Palmério e os asilados. É uma coisa curta, eu vou ler tudo. Sebastião Nery. Mário Palmério, embaixador do Brasil em Assunção, no Paraguai, escrevendo seus romances e compondo as belas guarânias, a saudade, por exemplo, que é a guarana dele, só não é mais popular lá no Paraguai, porque divida o hino nacional do Paraguai. Fez da embaixada um refúgio de políticos e intelectuais da oposição. Uma tarde, chega o então ministro exterior, Satenha Pastor. Sr. Embaixador Dom Palmério, nosso país deseja e precisa manter as melhores relações com o Brasil. Mas o senhor tem aqui na embaixada exilados mais de 40 inimigos do governo paraguaio. E isso está causando os maiores problemas para nós. O senhor não podia tomar uma providência para ajudar nosso governo? Aí o Mário. Pois não, senhor ministro, já estou tomando. Vamos lá em cima, no segundo andar, para o senhor ver a beleza de apartamento que estou preparando para exilados de luxo. Mas Dom Palmério, esta é uma brincadeira de mau gosto. Não é não, Dom Pastor. O general Strosner, hoje seu presidente, em outros tempos, já foi hóspede da nossa embaixada. O senhor, em qualquer eventualidade, será nosso hóspede. O ministro continuou preferindo as guaranhas do Palmério. Agora, gente, é típico do Mário. Eu conheci essa história dele. Tem muito mais histórias desse tipo. Foi com o Chico Xavier que nós viemos aí, fizemos até mais de uma viagem com o Chico. A gente vinha de César. Foi quando a gente passava também por aqui. Por isso que eu conhecia bem isso aí. Agora, isso aqui é a década de 50, para vocês terem uma ideia da história. 50, década de 50. Agora, é em cima do lance. Eram as coisas mesmo, nossa, perfeitas. Entendem? Ele está falando a verdade. Agora, o Mário era esse temperamento mesmo. Ele era gaiato cômico, super inteligente, um QI elevadíssimo. E outra coisa, político, até já nasceu desse jeito em muitas vidas, que eu conheço do passado. Meu amigo, gaiato de casa. E outra coisa, ele acertou minha vida, porque foi ele que me pinçou lá em casa e trouxe para trabalhar com ele. Eu nunca mais paguei nada das minhas coisas, porque eu fui trabalhar. Agora, fui funcionário lá há muito tempo. Eu trabalhei com ele ao todo, vendo o processo até chegar a pé da universidade, por 18 anos. Não é fácil, né? Lá dentro, a situação. Agora, aqui morei junto com ele, da família, foram 14 anos. Por isso que aqueles que foram conosco, operavam, vi o filho dele que eu ajudei a criar, que é o Marcelo, que hoje é o reitor da universidade. Entende? Tudo de casa. Agora, isso aqui é para dar uma ideia para vocês, quem era o Mário? Ele era isso. As coisas mais sérias, ele colocava a brincadeira, quebrava, sabe? Aquela tenência, a situação, toda a tensão, melhorava demais. Mas, super inteligente, outra coisa, extrovertido, dominava qualquer auditório, falava qualquer coisa. E outra coisa, escrevia muito bem, basta ver os livros dele aí, vocês vão ver como é que era. De modo que, fora de série. O nosso amigo está falando a verdade. Eu não podia deixar passar isso. Eu pego às três horas da manhã, ligo aqui, está lá, Mário, Palmeira, com o negócio, tudo aqui em casa. As coisas nossas que eu vi falando para vocês, impressionante. E o mundo é bem, criança. Agora, isso está no iPad, meu. Eu tenho aqui os jornais. Olha, olha aqui o tanto de jornal. Isso aqui é só jornal, tá? Isso aqui já é outra coisa, mas tem em vista também, aqui, ó. Isso é a segunda. E por aí vai. Agora, aqui está, ó. É, Kingdom, Barnes & Noble, e por aí vai. Wiki, é, Sahara, é, Leaders, iBooks. É muita coisa que tem, porque o Arthur colocou tudo. Agora, aqui, ó, tem um que eu ligo aqui para ele e ponho a unha. Na mesma hora, ele atende e eu vejo ele. Ele fala com a... e aparece a cara dele aqui falando tudo, na hora. É isso que eu acho. Isso aqui é fora de série. Não adianta falar, porque é, o negócio é sério. Agora, tem muita coisa aqui já, das minhas coisas. Mas eu não uso tudo, não. Eu vejo mais, por exemplo, ó. O que eu vejo mais é o Globo, a Folha, a Gazeta do Povo. O Estado de São Paulo tem problema, porque eu tenho que pagar para ele. Eu só pego boca livre. Senão, não vai. Agora, a Folha de Londrina, Estado de Minas, Tribuna da Imprensa, Valor. Entende? O povo, tudo eu tenho. Você pode pegar aqui e ver. Agora, ó, o que é bom disso? É que começa às três horas da manhã, já dá para ver o São João.